O que é isso? Um prazo? Um cara que tem um prazo? Um peito de uma família, ele estava com a sua presença. Ele estava com a sua presença. Ah, você que não estava com a sua presença. Eu estou fazendo um prazo. Eu estou fazendo uma presença. Eu estou fazendo uma presença. Você está fazendo um prazo para as pessoas. E esse reforço que ele tem em cima de uma presença. Aaaaaaa... Como você quer ter que noteva? Vou ter a capa ali Vou ter que ir até lá Não sei se tem que fazer Ah, já Mas eu tenho que ir para o pessoal A pessoa pode rir Vai ir para baixo Eu tenho que ir para baixo Ele pega ele Eles pegam ele Boa, boa parte O brazo00 Um brazo00 Mas eu tenho que ir para baixo Você tem que ir para baixo Bom, esquece está bem, vem com esse ar. Olha, é uma coisa, ela tem que colocar aqui dentro do ar. Então lá, se quiser, lá você não mete. Então, gente, eu só posso arreglar. Já deve ter mais que ser flex. É, senão você tem uma cura aqui, ó. Não, eu sei, você dá uma ouro aqui, daí dá um pól na agulha. Olha aquela agulha aqui, ó, que você se mostra. Não, mas aqui dá um pól na agulha. Tá, mas dá aquela teórica ali em pól, velho. Elas põem a pól, agora põe a pól e a pól se está morta. mas ela tem um lado, do outro lado não é ela trabalha, tem os atones, tem tudo ela não é pessoalmente tranquilizada não ela tem pessoal de nada, pode mudar o zero não é, ela corte é é igual a peça aqui, a arca dele se você tirar um então, mas se estragar essa vedação, a mantenha ela soma do outro lado ela funciona um pouco, mas funciona é verdade porque aquele, o Thiago, ele deu zero na suspensão dele e caiu deu, ó a linha essa aqui ó a Prochope vai pra sua cura a Prochope, ela fazia ele andar e caiu a Prochope caiu a linha eu nunca fui aberta, nada não é, não é, não é sabe se é de 80, de 100, de 100, de 100 não é, não é, não é vai tá 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 Obrigado.